Elton, conhecido como Lolota, de 26 anos, foi assassinado pelo próprio irmão, Fernando, uma tragédia familiar que já era ensaiada há algum tempo no município de Piripiri. As brigas na família eram constantes, tanto que Lolota, domingo passado, havia esfaqueado um outro irmão. O irmão mais novo, Fernando, sentiu as dores e disse que iria se vingar. Chegou em casa, havia ingerido bebida alcoólica. Ele disse para sua mãe, para seu outro irmão, olha, vou me vingar, o que ele fez com você, você não merecia. Ele pegou uma faca, se aproximou de Lolota e apunhalou, acertou essa região do pescoço. Ele veio correndo exatamente daqui, dobrando essa esquina e deixando rastros de sangue. Ele chegou e perguntou se eu estava melhor, aí eu falei que estava melhor. Eu falei, não, Fernando, vai te aquietar, não faz isso, porque nem ele fez isso comigo, eu não quero justiça. Por que tu vai fazer isso? Aí ele falou, não, vou vingar, vou vingar, meu irmão. Ele falou, vou vingar, meu irmão, se ele fez isso com você, eu vou me vingar. Lolota correu, por onde passava, deixava as marcas de sangue. Ele percorreu mais de duas esquinas, com medo de mais golpes e em busca de socorro. E a partir daqui as marcas de sangue são mais fortes. Tudo indica que ele começou a perder mais sangue a partir deste local. Ele veio percorrendo, se aproximando justamente desta casa, entrou por esta cancela, se aproximou e exatamente nesta porta que estava fechada, ele bateu. Aqui é a casa de um tio, ele bateu na porta, bateu pedindo socorro, deixou bastante sangue aqui. Ele chegou chamando ele aqui, tio, tio, eu estou furado, me furando agora. Porém, aí ele pegou e disse que não podia atender, aí ele foi dormir. Aí ele dormiu, aí ele pediu de novo. Aí ele caiu bem que ele perdeu a minha porta. O que ele falava? Ele pediu, tio, não deixou eu morrer, não, tio. O Dengue disse assim, eu não posso fazer nada, eu não posso, eu estou todo esfaqueado. Bem na garganta dele. Ele aqui fora gritando, a porta fechada, e vocês com medo também dentro. Foi, nós com medo, para nós não se complicar. Aí ele disse assim, não, vamos recomplicar a roça. Ele caiu bem, sim, perdeu a porta. A partir daqui, ele sai, ele vem voltando aqui nesta cancela. E aqui ele fica caído, fica caído exatamente neste local. Onde ele aguardou o socorro do SAMU, foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Fernando, que não teve foto divulgada pela polícia, está foragido. Antes de fugir, se armou com um facão.